A Coreia do Norte lançou seis projetas de curto alcance nesta quinta-feira sobre o mar do Japão. Horas antes, o Conselho de Segurança da ONU havia imposto uma nova série de sanções para castigar Pyongyang por seus últimos testes nuclear e balístico. Consideradas entre as mais duras já impostas a um país, as medidas foram apoiadas até mesmo pela China, aliada do regime norte-coreano. A resolução inclui a proibição das exportações de carbono e minério de ferro, duas importantes fontes de divisas para o país. O governo também não poderá receber combustível para aviões e foguetes e todas as mercadorias que cheguem ou saiam da Coreia do Norte devem ser inspecionadas. Pyongyang lança mísseis e foguetes regularmente para ressaltar seu descontentamento com vizinhos ou com a comunidade internacional. E aí Obrigado.